Você já sofreu um roubo? Ou será que foi um furto? Será que você já teve aquela experiência desagradável? É a nós que tá passando e hoje tá tudo normal Em toda favela tem o sementinho do mal Se sucoca a penha o menor desce pra pista O bondido 5-5 na ação tipo artista E não tenta fugir porque o menor te pega O bondido penhão é o bondido, é o bondido, é o bondido injeta O bondido menor é o bondido injeta E vai, olha, puxa uma dama e para e pega O bondido menor é o bondido injeta O bondido 5-5 é o bondido injeta O bondido cruzeiro é o bondido injeta O menor tá chatuba é o bondido injeta O menor lá tá 12 É o bondido, 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 bondido injeta É o bondido, 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 bondido injeta E vai, olha, puxa uma dama e para e pega O bondido menor é o bondido injeta O bondido 5-5 é o bondido injeta É a noite que tá passando e hoje tá tudo normal Em toda favela tem o sementinho da do mal Se suporta a penha o menor desce pra pista O bondido 5-5 é o bondido injeta O bondido 5-5 é o bondido injeta E não tenta fugir porque o menor te pega O bondido penhão é o bondido, é o bondido, é o bondido injeta O bondido menor é o bondido injeta O bondido 5-5 é o bondido injeta O bondido cruzeiro é o bondido injeta O menor tá chatuba é o bondido injeta O menor lá tá 12 É o bondido, 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 bondido injeta É o bondido, 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 bondido injeta Me vai olhar, puxa uma dama e para e pega O bondido menor é o bondido injeta O bondido 5-5 é o bondido injeta É o vanqueiro da Zona Sul